Música Quão agradável sensação nos traz a expressão paraíso terrestre. Além dela, não há nenhuma outra que inspire mais luz e esperança. O paraíso terrestre é um mundo dos felizes, um mundo de civilização elevada, isento de doença, pobreza e conflito. Portanto, é nossa grande tarefa encontrar uma forma de transformar em paraíso este atual mundo em que a humanidade vive aflita, em meio a inúmeros sofrimentos. No lugar onde as pessoas se reúnem e se tornam felizes, está estabelecido o paraíso terrestre. Por Meishu Sama, Alicerce do Paraíso, Volume 5 Feliz Dia do Paraíso Terrestre! Feliz Dia do Paraíso Terrestre!